Fomos à praia, tipo, e não deu para gravar porque a Isabela estava com muito medo e quando ela entrou a água está bem gostosa, eu até estou gripada e eu estava com medo de, tipo, eu entrar e ficar doente, né, mas a água estava muito gostosa, não estava fria, também não estava quente, estava muito boa. E eu lembrei-me que eu esqueci de vos mostrar como é que fica, como é que é a casa, tipo assim, por fora, por dentro nós mostramos, né, a Isabela vai à praia e eu vou gravar dessa vez ela nadar e etc, e agora vou mostrar por fora. Ela é tipo assim, né, ela é bem diferente, né, e eu gostei, eu achei ela bem fofa, bem bonita, tipo, a portada aberta, né, mas, e já. Viram? É bem fofa. É bem fofa. O que você é? É bem fofa. É bem fofa. Tchau. Tchau. E agora vamos almoçar, só estão a tirar areia. Vamos ir almoçar agora. Os cães daqui não fazem nada. Querias que eles fizessem o que? Desafobada. Deixa a outra. Isabela, Luana, abre o chão. Isabela, deixa a comer o que? Salada fria com maionese. E uma blue. Blue. Ah, a tua é de tutti, não é? Frutti. Do mar é uma blue. A minha também uma blue. Amanhã é seis horas. Este é o look da Isabela. Eu vou agora com o Mario no parquinho, porque acabaram de comer agora e foram para a água de novo, porque chegaram mais gente. Vamos ir jogar com os nossos primos, porque eles trouxeram os jogos. Então... Tá frio. Vamos quase ser desligado. Tá frio. Tá frio. Tá frio. Nós vamos fazer uma caminhada na praia. Bem, na areia. Vamos até lá. Nós queremos ir... Vamos subir até aquilo. Não, eu não amo nada. Xê, só mentirosa. Vamos subir até aqui. Vamos subir até aqui. Ai, até a... Ai, Jesus! Eu me assustei, cara. O que você disse? Ai, Jesus! Até a... Uh, aqui. E nós estamos aqui. Isabela! Isabela! Tentamos, mas vimos que aqui tem uma barreira. E não nos dá pra passar pra lá, né? Então só podemos passar até aqui. Então só vamos vir até aqui. E depois vamos regressar pra onde nós viemos. Que é lá. Bem, é lá, né? Uma aranha bem grande. E vamos... Ih, eu vi um caranguejo aqui. São... É transparente. E... Yeah. Vamos caminhar. Vamos molhar um pouco os pés, né? Já tomamos banho, né? Já tomamos banho, né? Já tomamos banho, né? Mas... E amanhã vou acordar 6 horas ou 5 horas pra vir à praia. Sim. Vai estar fresquinho. Sim, mas primeiro... Vamos vir todos. Todos os primos, sobrinhas, tudo. Yeah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uh, uh. Uh! Ela está tipo bem calma. Tipo tá ouvindo Love World. Mas afinal tá ouvindo Funky. Isabela, perigosa! Não sabia o que? Não sabia o que? Ele é boy! Falei isso! Olha o cachorro, como eu falei que estava dormindo Ele é bem fofo Meu Deus! Vamos cuidar da boca, espera! Olá pessoal! Já está de dia O dia está muito bonito E eu agora vou matar o chão Café da manhã e agora Vamos para a praia Não damos solto, nós não estávamos na água Tivemos que sair da água Acabou de chegar dos carros da polícia Eles disseram que pudemos ficar aqui na praia Não, não disseram nada Só que ninguém vai sair Ninguém pode entrar na água Ainda andamos aqui a jogar A levantar fazer Pastel de areia Minhas primas Este é a Magui Este é a Magui Este é a Gatuxa Este é a Magui Nós estamos aí a jogar A jogar Então pessoal Já estamos a ir embora Só estamos a escolher dos nossos pais Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem um like se inscrevam no canal Tchau No canalização A Isabela tipo Literalmente abandonou o vídeo Não sei né Mas Os nossos pais me deram de ideias E nós vamos ficar aqui mais uma noite Porque Mano, está muito fixe E o sol está a abrir, ué E está muito Gostoso E toda a família está aqui Então Não vamos perder essa oportunidade Então vamos ficar mesmo aqui mais uma noite Apesar de nós não temos Não temos roupa Nem Nem Bem Não trouxemos roupa suficiente E eu estou grifada Mas vamos ficar aqui mais uma noite Vamos aproveitar Toda a gente já está aí na água E já entrou tudo Eu vou mostrar como é que está Eu vou mostrar uma noite Eu vou mostrar uma noite Eu vou mostrar uma noite muito, foi muito fixe, já estou aqui com o meu pituxo, eu vou deixar o contato do resort aqui no description, se vocês quiserem ir para lá se divertir também, que é muito fixe, então pessoal, deixem o like, se inscrevam no canal, desta vez é a última parte do vídeo porque eu já falei da outra vez, mas ficamos mais um dia, e acho que a produção gravou não dei conta, e já foi muito fixe, e ainda encontramos macacos na vinda para casa, então tchau!